Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e Forza Horizon 5 está gerando alguns debates Eu tenho olhado os fóruns, eu tenho olhado tudo assim, o pessoal comentando E por mais que digam que o jogo é um dos melhores jogos de corrida E o jogo é incrível, é lindo, é maravilhoso Também eu vejo enormes críticas Eu já ouvi até falar que ele é o Cyberpunk 2077 dos jogos de corrida Por causa dos bugs Eu não acho que seja para tanto Mas tem gente que fala isso E uma das coisas que também eu vi muitas críticas é da facilidade com que você consegue os carros E às vezes o jogo se torna enjoativo, se torna mais do mesmo Que o jogo, tem muita gente que cansou, que largou o jogo logo no início Porque não viu muitas novidades, não viu nada de diferente em Forza Horizon 5 Porém agora a gente tem uma crítica de uma pessoa que tem galarito Ele é um desenvolvedor, ele desenvolveu um jogo de corrida Que é o Paul Rutinski, que é diretor do Drive Club do Playstation Se você não lembra, o Drive Club era um jogo exclusivo do Playstation Um jogo de corrida E muitos diziam que ele ia matar a franquia do Forza Porém isso não aconteceu O jogo, apesar de ser incrível, eu sou apaixonado por Drive Club O jogo tinha algumas coisas que faltavam E talvez ele não tenha feito tanto sucesso E hoje pelo contrário, Forza Horizon 5 está batendo recorde São 12 milhões de jogadores em menos de um mês Apesar de não ter tido sucesso, ele conhece de jogos de corrida Ele fez um jogo de corrida E ele falou que a fórmula é muito cansativa Eu vou ler aqui o que o Paul Rutinski falou Então você vê aí uma crítica Mas assim, ele elogia o jogo Ele considera um dos melhores jogos de corrida de mundo aberto Só que ele falou que ele passou o jogo muito rápido Ele não viu O que a gente pode ver é que não vê diferença entre Forza Horizon 5 e Forza Horizon 4 Talvez o conceito arcade Extremamente arcade Extremamente para todos os públicos Para todo mundo Para ser fácil Para ser para todo mundo Seja talvez um problema O jogo tem que ter um grau de dificuldade Para você ter vontade de continuar jogando aquele jogo Ele tem que te atrair E os desafios são Têm que ser atrativos para todos E tem que ter vários desafios Porque eu, por exemplo, odeio drift Então quando tem drift eu pulo Então, mas tem jogos, por exemplo, The Crew Que você pode ir conquistando através de outras modalidades de jogos Você vai progredindo no seu jogo E agora a gente vê que isso não é só eu que estou falando Ou outras pessoas É uma pessoa que entende jogos de corrida Talvez não seja o maior jogo de corrida da história Mas, pô, ele trabalhou com jogo de corrida Ele sabe Ele sabe que poderia ser melhor Então isso é bom para o pessoal da Turn 10 pensar em Forza Horizon 6 Porque é muito importante que um jogador Ele esteja jogando o jogo Ou ele goste de jogar aquele jogo Ele não sinta cansativo Para comprar DLC Para comprar conteúdo extra Tem gente que acaba Se o jogo ele se torna cansativo Quando vem uma DLC A pessoa às vezes nem sente vontade de voltar mais E isso é muito importante É onde eles monetizam bastante também Mas e daí? Você concorda com o diretor do Drive Club? Forza Horizon 5 é isso mesmo? É cansativo? É mais do mesmo? Diga aí nos comentários Se você gostou do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Até a próxima Tchau 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 Tchau